E aí seus atos, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Lada Rorantir, rapaziada Mano, hoje é o vídeo mais Esperado dos meus Amigos Você vai mostrar o tênis novo? Não é porque vocês ficam imitando o que eu faço Não é ainda, mano é o seguinte Sai da minha frente Thiago, isso não é nem importante Meu carro o que é? Quem vai andar? Vocês É quem vem né? Mano, na moral velho, hoje meus amigos Vão andar aqui no meu Jaguar F-Type Mano, na moral, é um carro Muito raro de serviço, nas ruas De Londrina Tipo, no Paraná, mano, eu acho que nem existe, tá ligado? Não sei se tem em Londrina um desses Tem pessoas que tem, mas tem aqueles É o único do Rodogão agora É mesmo, é mesmo Ó, e na moral, não, você nem vai entrar Renato, você já andou pra caramba Rapaziada, pra quem não assistiu o vídeo O Renato pegando Eu te ajudei a vir, eu te salvei É mesmo, é mesmo, é mesmo Mano, pra quem não tá entendendo nada, o Renato pegou o meu carro Escondido E eu vim aqui atrás dele com a Porsche Então chegou aqui, todo mundo quer andar Mas não vai andar, mas vocês vão andar igual o Renato Porque o Renato fez ele em primeiro que eu no meu carro Não, nós já discutimos isso já Parece que ele levou um pau Mano Mano Ele falou que eu não vi? Não entendi, só tô gritando Ah tá Parece que ele levou pra lá uma coisa mais legal Ó Vocês daqui pra cá Vai andar E você Você já andou Não, você já andou Não andou Não, não fiz outro drift Não, sai fora Não, não vai andar não Mano Vocês, vocês não são nem Ó, vamos falar uma coisa de você Ó, Renato O Bruno já andou também Isso, vai embora mesmo Cagão O zumbi tá gravando Tá cagado? Vai lá, Renato Mano, ele se faz de vítima Ele vai, ele vai a vítima dele Não vai? Não, assim, ele é um bom ator Não, ele é um bom ator Ele é um ótimo Ele é dramático Melodramático Ó, ó Ali ele fez drift Editor, coloca a cena Do Renato andando no meu carro Rigon doido E fazendo drift com o meu carro Olha aí Vai Tá pega, miada Uia Caralho, miada É só traseira mesmo É traseira? Rapaz, pneu dele ia ser caro É, mas é meu Aí, Edu Cuidado aí Vai, vai, vai Aí, ó O que que você... Ó, o que que você... Ô, Paulo Que susto aqui? Ai, meu Deus Que susto É que eu queria andar, mano Mas vira assim, não deixa eu andar Não, a rapaziada acabou de ver você andando no meu carro Não vem te fazer de santa aqui, não Vai ser o primeiro? É, vamos ver Quem vai ser o primeiro? Eu Pode ser eu, então Já que ninguém quer, não Não, ó, na moral Eu acho que o... Pozinho, ué Eu ajudei, viado Em tudo a situação Não, tem que ser pozinho É, pozinho Pozinho é mais certo Pozinho é mais certo Vai, vai Joken Pop Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Pop Dá pra subir, ó Dá pra subir, ó Aqui na porca Mano O Renan vai ser o meu primeiro amigo A andar no meu carro novo Fora o Renato Que eu não deixei ele andar Mas Ele andou mesmo assim Mano A chave Como é que vai pra erguer o banco? Aqui mesmo Ah, ele ergue tudo Isso Chega a erguer só a frente Nossa, que visão Nossa, Léo Legal, né? Isso que nem precisa ir lá no fundo Buscar o cinto Já fica aqui o cinto Não, já fica do ladinho Mano Legal, né? Até que fim vou dirigir ele Ó, mano Você vai dar uma volta E fala o que você achou do carro É, eu quero dar uma volta Pra eu meio que medir Pra ver como que é a força Quando a gente fizer uma surracha Ah, Renato Eu tô embora mesmo Mas já andou um monte É mesmo, é mesmo Como é que eu faço? A D, beleza Isso, coloca aqui no D Ele vai andar Aqui pro lado é o S de Sport E aqui pra baixo É Fica a serginho Deixa ele mais brabinho então Não vai abrir? É esse aqui Aí você tem que trocar a marcha na borboleta Mas no S Eu vou colocar aqui Uh, é mais coisa Ó, ligamos o ar-condicionado O bagulho já ergue assim É assim, ó, tecnologia, sabe? Aventura, o detalhe é isso Ó, ó Sky Window Legal, né? Vai, Léo Foi vontade de boa, tá? Não vou zoar, não Fechou Não vou fazer aquilo que eu não quisesse Que fizesse no meu, né? Isso, isso Boa, Renan O Renan é bem reservado Nossa, mano É gostoso de dirigir, né? Como é que eu sei que tá onde tá as marchas? Ah, tá Tá na segunda, tá vendo? Lá no painel Nossa, ele abre duas vezes, né? Uhum É porque enche a turbina, tá ligado? Vamos ver, vamos ver Coloca na primeira, acelera tudo Pra você ver É, foi isso que eu fiz, ó Legal? Tá uma briga boa Vai, né? Nossa, e o barulho dele é muito gostoso Parece o barulho da I8 Sim, mano Parece o barulho, tipo, ele faz Boa, o barulho aqui dentro do motor Sim, aqui, parece que o motor tá aqui dentro, né? Isso, só que não é aquele barulho enjoativo, sabe? Sim Gostou, mano? Rapaziada É um carro muito tecnológico, tá ligado? E, tipo assim, o barulho dele é muito da hora Tipo, do escape, tudo Eu acho que depois que você colocar, mano O quê? O Salcano? Um Salcano Dá um pipe É, vai mudar Remapear É bom remapear ele Porque o carro, tipo, ele deve perder muita força Você viu que tem um delayzinho no pedal? Vou tentar ser econômico, sabe? Porque deve ser econômico também isso aqui, né? Não, é mais econômico que o Melan de Rover Eu já percebi isso Nossa Eu tô até medo de andar nisso aqui Tanto botão Não, tem muito, muita coisa Forno S Sai de segunda, você viu? Obrigado primeiro Aham Legal, né? Aham Mano, do jeito que a velocidade das árvores passa? Ah, não, é... E novo, né, Léo? Novo, mano Mano, é 2019, velho Nossa, não tem o que falar, velho O carro é melhor marca que tem é carro novo É isso, não tem marca boa, né? Não é Mercedes, não é Camaro, não é... Mano, é novo, tá ligado? Novo é espetacular 10 mil quilômetros, mano 10 mil quilômetros, o bagulho tá... Zero, mano Zero bala, né? E cada ano que passa o motor 2.0 fica no mais forte Vai Mano, isso é verdade É um carro tecnológico, tá ligado? A neta, pra você ver o original 210 cavalos, se eu não me engano Esse aqui é 300 Isso Que é o mesmo motor, tipo 2.0 É, porque a tecnologia, rapaziada Vai aumentando, vai mudando E tipo assim Toda vez que vai... Ai, meu Deus, os meninos aí, meu... Vai, Miguelzinho, só uma vez Tem que andar no negócio, caralho Ô, não, não Tem que abrir a porta, tem que ir Não, não, parabéns, Nelzinho Gostou, mano, de verdade? Vamos ver se abrir O bagulho sai pra fora É tipo aquele carrinho do Mario Kart Lá que abre uns negócios pra bater os carros vizinhos Não, obrigado pela volta, mano Gostou? Mais, gostou? Ó, um dia com mais tempo aí você anda Dá rolezinho, ó Mais de boa, isso Vamos Vamos fazer todos os meus amigos andar no carro Porque a primeira sensação é a mais legal Aí depois já vai começar a acostumar Nossa, que bagulho da hora Ai, caralho, bati meu riff Boa Ai, que bagulho da hora É só o start, isso Nervous, nervous, nervous Meu carro não mexe o volante, não Ó, e na hora que liga Esse aqui sobe Que louco, viado Vê que o aconicionado tá ligado Aí na hora que desliga ele abaixa E na hora que... Ó, quer ver, ó Ó, quer ver? Baixou Legal, né? É, como é bom ter amigo rico, né? Você vê essas coisas diferentes Aí você liga e ele sobe Que bagulho louco, mano Ó, você vai colocar Pra você andar gostoso, tá? Você coloca no S É pro lado E coloca esse negocinho pra baixo Pra ligar o super Aí você vai ver que o painel vai ficar vermelho É? Aham Eu desço aqui E coloco pro lado Coloco pro lado? Isso Eu pego e desço aqui Aham, olha o painel ficando vermelho Modo capetão Você é doido Aí coloca na primeira Que eu acho que ele sai de segunda Só pra você ver a força Aí E se você não troca a marcha Ele não troca Ele fica limitando Você que controla o carro Legal, né? Massa demais Mano, esse carro é muito louco, mano Sério Vai A troca de marcha Ele é nervosa, não é? Rapaz, seu Que medo que dá, Leo Mano, é muito rápido Ó Gostou? Olha a cara do Miguel, mano Assustado Nervoso, né? Mano, é nervoso, gente É porque vocês não estão aqui pra ver com a gente, mano Mas eu acho que a gente consegue transparecer toda a verdade de um vídeo pra vocês Porque, juro A nossa cara não... A cara não mente, mano E é de verdade, mano A sensação que a gente... É real, mano Meus amigos nunca andaram De verdade Então eu amo gravar esses vídeos Que é pura espontaneidade Tipo... É, mano O que que acontecer aqui agora vai acontecer, tá ligado? Bonito, hein, mano Faz lógico Eu acho que não Tenta pensar na frente e acelerar Vai ver até que gira e sobe Até 3, ó Solta Legal, né? Chama, mãe, que o pai tá louco Você viu ele cortando? A moto, a moto Mano... É um carro gostoso, Leo Nervoso, mano Mano, esse carro aqui... Nunca tinha andado com nenhum Jaguar Nunca tinha andado com nenhum Jaguar Ah, vai Vai, Gui Que enrolação O cara tá com um carro de 308 cavalos na mão e não deixam andar Nossa, mano, esse carro parece ser muito bonito, mano Calma, Gui Que você tá indo muito apavorado, ó Eu vou deixar você mexendo as coisas Vou desligar aqui, ó Vou desligar? Ó, aqui fica Jaguar Jaguatirica Jaguatirica, seu zóio Ligou Ó, liga Ó Porque aí você vai colocar... O P Tirou Isso Veio pra cá, rézinha, parceiro Ó Boa, boa, boa É Vamos nessa Dá uma rézinha Chama na ré Tá olhando com todo cuidado, né, mano? Verdade Ó Vai, Gui Ó Eu vou colocar aqui no D Agora... Você colocou na ré Não, ó Sai fora, Leo Sai fora Você colocou na ré Vai Mano, tá louco? Nossa senhora E aí, tá normal Depois eu vou botar aqui Coloca no... Botei aqui Coloca pro lado Ficou vermelho o painel, Leo Ficou Nossa senhora Mano, é nervoso, Gui Vai com cuidado, Gui Cuidado, Gui Vai com cuidado, Gui Vai com cuidado, Gui Caralho Nossa, moleque Vai devagar, Gui Vai devagar Vai devagar, fila da puta Segura esse volante desgramado Para de tremer Uh, mano, carro gostoso Cadê o frente de mão? Mano, você foi o único que fez isso, Gui O quê? Acelerar Sério? É, mano É que é muito gostoso O Gui foi muito reservadinho E o Miguel só fez um launch contra E o C acelerou tudo, Gui Eu pensei que ia atravessar Não, mas ele é rápido, mano Tipo, o tempo de resposta dele é rápido Eu gostei disso Ó, veio aqui Boa Nossa, mano, ó Ó o que dá pra fazer O quê? Eu posso fazer assim, ó Ou dá aquela rézinha ali, ó Ah, sai fora, Gui Gente Vai devagar, tá vendo o carro aí, Gui Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar, Gui Ó, Gui, vai devagar, vai tração traseira, Gui Olha aí, Gui Gui, vai, vai tração traseira, pelo amor Ó, o Gui não anda mais, gente Nossa Nossa, Gui, pelo amor de Deus Vai devagar Falta o Thiago, né? Freia, 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 freia Oi, Thiago Nossa, Gui Alô, que nervoso Ô, Gui, na moral Gostoso Ô, Thi, eu já vou Eu não avisei ninguém O quê? Não anda igual o Gui, mano Não, eu não vou correr Viado, o Gui chegou na rézinha e começou a tremer o volante assim, ó O pé caiu muito rápido Sério? E ele é estável Sai estável Mano do céu, velho Que medo eu passei Boa Ai, pronto, capotar a lancha Mano, vamos nessa Nossa, viado Eu quero sentir outra coisa do seu carro O quê? Eu quero sentir a modernidade Isso, isso Olha isso saindo pra fora É, isso, isso É louco, viado Vai, vai, faz tudo o que você vai querer Menos ficar tremendo o volante na hora de correr Nossa, muito macio, mano Legal, né? Caramba, mano Não parece que esse carro Você vai falar assim Será que esse carro tem tudo isso mesmo? E tem, né, mano? Tem, mano, na moral Mano, o carro, rapaziada É sensacional, mano É, tipo, não é querer falar, viu É, tipo, meus amigos estão falando E eles nunca andaram Então, tipo Olha o estilo da marcha Teto, sola Como é que abre o tetinho aqui? Panorâmico, panorâmico aqui, ó Nossa É de vidro Ah, ele não sobe nem desce Não, ele fica só clareando Dá pra ver o sol, tal As estrelas Câmera de ré boa É, câmera de ré Telona grandona, né? Telona O sol é nervoso, mano O som desse carro aqui O som, tipo, que sai daqui Do multimídia mesmo É, bom Legal, né? Chama no drift, tá doido? Gostoso, mano Legal, né? Nossa, mano, é forte É forte, Ti E, ó Tem o S pra colocar E tem nessa bandeirinha Vai ficar com o painel vermelho Coloca aí na reta pra você ver Não, nem vou esticar, não Não? Você não vai andar, não? Não, não vou esticar, não O carro já tá fervendo já Todo mundo esticou É, todo mundo anda igual uns loucos Ali, ó Só coloca aqui no vermelho Só pra você ver, ó Ó, vou colocar pra você Tomatisport Ó Nossa, que bonito Aqui já dá pra nem subir, ó Legal, né? Caraca, mano E você viu que o escape muda? O barulho? Ó Ó Você viu o turbo Você ouviu, né, mano? Quem ouve o turbo já ouve ele fazendo Mano, é muito da hora, mano De verdade Gostei do conforto do carro, tá ligado? Do quino esportivo, ó Sim Ó o banco, mano Na moral Ficou legal Olha lá pra trás O aerofólio E tem como você trocar o aerofólio Ó que você quer ver os bagulho, ó Ó Ó Vou descer, ó Legal, né? E é só no botão, aí ele desliga, ó E aí, Titi Que você gostou, mano? Gostei Eu quero um dia, se você puder De verdade Vou gravar um vídeo, tipo Ficando 24 horas com o carro Vou embora Dá uma volta com a Tamires Dá uma volta com a Titi De verdade Não, pera Ela não dá Só se é a Tamires É só dois lugares Não, eu vou com ela sozinha Ah, tá, entendi É, ela gosta, mano Ó A cara do cão sem dono lá Que não vai andar nunca Nunca com ninguém Nossa É, você andou igual louco Eu não sabia que eu tava numa prova Não, mano Eu acho que tava Eu tô falando de carro Isso aqui é um carro mesmo Mano Vamos ali conversar com o Renan Mano Foi o que o Renan falou Ô Renan, o Renan acabou de falar isso, ó Não importa a marca do carro Não importa se é Camaro Se é BMW Se é Jaguar Se é Mercedes Se é Mercedes-Bomba Mano, carro novo É carro novo, mano O carro tem 10 mil km Você entra no bagulho desse Você pega um Porsche Mano, é um É o mesmo tesão É o mesmo Sei lá Tesão Gostaram, mano Porque hoje você fala de uma Porsche Nossa, mas olha aí Que lindo O carro é um carro firminho Não, eu vou falar real Eu acelerei porque ele é um carro firme Mano, eu vi o Léo O vídeo do Léo Mano E ele anda como se fosse Mas passou a água O Gui fica durinho, mano É verdade E eu não acelerei tudo, mano O carro tinha 40% pra acelerar Eu fui de boinha, mano Não, começou a dar medo Na hora que eu falei Olha o carro, olha o carro E o Gui Começou a mexer o volante Vai bater na árvore Eu tô ansioso pelo rato Não vai fazer, não vai, né? Não vai, mano É o autódromo Mercedes E a BMW também Nossa, a BMW vai dar um trabalhinho ali, viu? É mesmo, mano Tem raiva, mano Quando eu vou tirar a Mercedes Tipo, o carro do Renato Ele não faz aqui Porque a Mercedes O meu pulo é mais forte Vai lá no autódromo É um quilombo de reta Eu fico lá pra trás Você tem uma raiva disso? Não, 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 não Nossa Olha, Gui do céu Ó, só manobra É, a chata comigo Toma Mano, então é isso Eu vou deixando esse vídeo por aqui Meus amigos andaram no carro Mano, o Gui ainda vai dar uma manobrada aí Olha como esse carro Mano, olha como é bonito, mano De sério Nossa Apaga o pau pro meu carro Mano, na moral Quem gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Demorou Então é isso Valeu Falou Fui Música Música